O que aconteceu? E eu disse, conforme a possibilidade da resposta, nós iríamos fazer, porque isso aqui, como eu sempre digo, pertence ao povo brasileiro, tem um dono, mas o dono principal. Nenê! 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 Ficou! Se eu tivesse saído, você tinha trazido, que você ia pegar lá mesmo. Vem cá, nenê! Vem! Vem, amor! Dada! 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 Não, tira a capinha! Dada! 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 Açô, neném, açô, cadê neném? Açô! Cadê Daniel? Açô! Cadê? A barriga. Cadê, bebê? Achou! 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 Deixou! Nestá aqui. Vamos, nestalhar aqui. A devoração. Vai ficar bonita ela de amarelo e a devoração... O banho aqui vermelho, ela fica bonita. O vestido, para mim, aqui. Agora, eu... O banho aqui vermelho, ela fica bonita. O banho aqui vermelho, ela fica bonita. O banho aqui vermelho, ela fica bonita. Não, esse é papel com um negócio pra fazer... Nossa, aí, você bagunçando. No seu aniversário, nós colocamos no vídeo. Eu vou cortar do vídeo. Eu te fiz uma pergunta, porra que você tem família? Não é, não é. Eu me enxerguei. Ela foi muito dominada, né? É. Eu me enxerguei. Eu me enxerguei. Nenê Nenê Nenê? Oh nenê! Nenê! Oh nenê! Ih! Você tá brincando com a Dico? Uh! Ó o pezinho sujo Faz o caminhão, hein? Psss 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 Nenê Nenê Tá 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 Vem! 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 Mexe o pezinho, perviçosa! Corre! Corre, neném! Corre! Corre, neném! Delícia, gente! Delícia! Que lindo! Olha que lindo! Que maravilha! Vem cá! Vem! Tô solto! Humum! 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 �J CTR Tem 2 UUHMM! Tem ahem vamo depois! Tá aqui não, tá aqui não. Seu irmão chama a Ana Júlia ou Júlia? Júlia. Pera aí, deixa o titipo assim. Pera, titipo assim aí. Cabeção. Tira ela aí pra mim. Cadê a toquinha rosa, pra não falar se pôr no aniversário? Tira ela. Olha lá a frente que a Hello Kitty vai ficar bonitinha. Toda de Hello Kitty. Ah, mas você não pode... Você vai me chamar ela daí, se ela não vai tirar... Hum... Sua mãe tá comendo uma banana? Dá um beijinho babado nessa mãe. Banana... Manda... Manda beijo. Manda beijo babado pra Sarah, assim ó. Um. Hum. 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 É ué, um é da boa. Qual que você vai dar? Um. Um. É ué. Tô. Um. 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 Gostoso Quando ele disse que o que é por juntinha Que é boné, a menina se fina até hoje O 10 falou Tá Aqui ó, aqui ó Nem assim resolve, velho Êêê Tilo Vai gravar, não? Tá com sua graça, dá tirar Olha aí, ela não cantou Cuidado Aqui ó Papapá! Papapá! Achei! 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 Você está louca? O que é? Está louca? Tudo bem! Achei! O que é o Guilherme? O que é o Guilherme? O que é isso? Cachorrinha! Eu quero desligar a câmera do bebê Tô olhando aqui O que é isso? Tum! 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 Eita, mano! Não vai dizer desligar a televisão Eita! Não desligou Aqui, o Dardot tinha que ser aqui, né, Renan? Virou, vou deixar ela virá Foi, foi por causa Foi, foi por causa Foi por causa Foi por causa Foi por causa Eu tirava o dedo Eu tirava o dedo Do fundo do mar Aquam a rola virou O deixa ela virá Foi por causa do... Do... Como é que é que é a música da Dona Maria? Sim, pra cá. 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 Vamos ver se ela ficou bonita. Olha aqui. Nossa, ela ficou bonita demais. O que que pôs lá assim, não sei? Quem? Tá bonita. Foi? Olha, eu tô... Você não vai pôr o Daviço de cartigo mais não? Não vai pôr o Daviço de cartigo mais não? Não. Vai pôr então, empurra ele. Fala pra ele ficar de cartigo. Então vou ficar lá na cama sua de cartigo. Então vai pôr o Daviço de cartigo. O que que é essa mão na cintura tá fazendo aí? Hein? Oi! Daniele, hein? Oi! Eu vou afundar. Eu vou afundar. Você vai afundar na onde? Na piscina que eu vou afundar, mas não vai não achar nós. Mas pra que que você vai afundar na piscina? Afundar na piscina eu amo não achar nós. Pra que, Sol? Eu vou afundar na piscina, mas não vai molhar o cabelo. Mas se você vai afundar na piscina, como é que você não vai molhar o cabelo? Não vai molhar o cabelo, não. Ah, dá um tchau pra Thalita. Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Toca no céu também. Para aí. Agora toca no céu. Pode nada gravar. É, onde sua mãe tá? Ela tá lá embora dançando Ela tá dançando o que, gente? Ela tá dançando assim Que linda Ela tá dançando assim? Ela tá com quem lá? Como é que o papai tá dançando? Assim, ó Que lindo, ela dança demais Como é que é aquela música do violão Que ela tá dançando? Eu tô dançando assim Meu violão, meu violão Nossa Canta, acaba de cantar a música? O que que aconteceu? É peidou Ego Eca É peidou Foi? É peidou Acaba Acaba de cantar a música Meu violão Pra me aprender? Como é que canta? Eu falei assim Meu violão, meu violão Meu violão, meu violão Não deixe, não Dá pausa Porque senão Porque senão Eu falei assim Tá? É peidou Tchau A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL